Construtores do meu Brasil, você que sempre quis ver a da minha ação, quis ver uma obra modular, quis ver uma obra que eu executo... Ah, chegou o momento. Pois é, estou em uma obra que terei que ficar duas semanas e você ter a oportunidade de acometer essa obra junto comigo, eu vou mostrar no detalhe tudo que você precisa saber sobre sistemas modulares de steel frame. Pois é. Essa obra é uma obra modular? Se você me acompanha no YouTube, você já deve ter visto, né? Eu falando sobre o modular, até de repente visto eu fazendo esses módulos lá na fábrica, pois é. Então, coloque na obra porque o cliente quis adiantar o cronograma. E, pois é, steel frame a gente pode adiantar o cronograma? Pode adiantar o cronograma. É fácil? Médio. É mais fácil convenar em concreto. É possível. Completamente possível. O que você precisa? De muito planejamento, registro, acompanhamento, solução técnica na hora. Então, não pode gastar tempo dando solução. E é exatamente por isso que eu vim para a obra. Para arrumar soluções rápidas, fáceis e que possibilitem que a gente consiga adiantar o cronograma. Então, você vai ter a oportunidade. Eu vou te mostrar passo a passo, no detalhe. Ah, daqui a pouco eu vou descendo daqui a pouco. Estou tirando ali. Tá, mas aí como é que faz? Estou por lado um para o outro. Estou tirando ali. 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 Gente, cada cabo aqui são três toneladas e meia. Estou tirando ali. E aí a gente tem o olhar aqui. O olhar, está vendo que a gente vem já instalado. A gente coloca no painel. Tem uma cantoneirinha de reforço. E a gente bota o engatezinho aqui com o cabo de aves. Tudo certo? Tudo certo. Aí o que que acontece? Lá embaixo o painel, para não danificar, a gente está apoiando em blocos de EPS, né? Porque precisa. E aí lá embaixo a gente tem corda guia. Você está vendo? Porque a gente precisa segurar o painel, gente. Se não segurar, fudevude, que é sarulê. Esse negócio voa. E aí toda a estrutura, ela foi dimensionada. Ó. Normal, viu? O olhar estava frouxo. Então, toda a estrutura, ela foi dimensionada para esse processo de içamento, tá? Então os meninos com a corda seguram lá embaixo. Para quê? Para o painel não voar na estrutura. Precisa desse processo. E aí a grua vai sendo guiada. Olha, lá embaixo tem o Francisco, o nosso encarregado. E aí ele vai guiando a grua. Tipo, vai para cima, vira para a esquerda e vira para a direita. E aí a gente vai pegar esse painel e jogar lá para o outro lado. Loucura, gente. Loucura. Ele passa por cima de todo o prédio, ó. Então eles vão segurando a corda guia, ó. O máximo que dá, você está vendo? Enquanto a grua vai afastando do prédio para não ter risco de voar. E vou te dizer que já aconteceu, gente. O negócio fica assim, rodopiado. E não para. E a gente tem que ficar com o painel parado até ele parar. Então, ó. Vocês estão vendo? E aí como é que a gente faz? Você viu? A gente estava com três pessoas lá embaixo. O Francisco encarregado e dois meninos com a corda. O Francisco está correndo, subindo. Essa parte é engraçada. Tem que sair correndo e subindo. E aí tem um menino aqui, que é o menino que botou o olhar. E aí vai subir essa galera. Por quê? Porque a gente vai instalar. A gente já está com os olhares lá, instalados. E a gente vai estar recebendo o painel. Vamos lá que eu vou mostrar. E aí, ó. O painel está lá. Lembra que eu falei que gira? Está vendo? Vai girando. Não tem como. E aí para isso que serve a corda guia. Porque aí o que acontece? A gente consegue puxar o painel para perto sem ter risco de danificar. Entendeu? Ele vai devagarinho. Eles esperam e puxa a corda. Entendeu? Puxa a corda. Essa corda podia ter sido até um pouco mais comprida. Mas aí, ó. Vai arriando. Aqui embaixo a gente tem a preparação para estar recebendo. E ali está o nosso painel. Ó. Os meninos preparados. Então você vê. Para a instalação de painel de fachada, você precisa de uma equipe de cinco, seis pessoas no máximo. Normalmente não precisa muito mais que isso não, ó. E isso aqui é o que a gente está instalando aqui na obra, ó. Esses daqui já foram. Esses também. Aí esse é o momento que a gente tem que esperar um pouco mais de calma. Por causa da corda guia que a gente tem que conseguir pegar ela. E o painel tem que tomar muito cuidado para não bater na fachada, tá? Aqui vai pegar, pegar. Pegou a corda. Aí pegou a corda, a gente vai puxando devagarinho. Para não bater e nem dominificar. Viu? Esse é o momento tenso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente faz prédio alto, tipo esse que a gente está fazendo então, ó. Que altura? Tem que... Olha a rua onde é que está. A gente tem que tomar bastante cuidado mesmo, entendeu? Até para quê? Imagina, você que pega e pega. Pá! Aí acaba. E o painel é todo acabado. Ele é todo pintado, né? E aí ele vai falando com a grua. A grua vai descendo e eles vão fazer a alocação direitinho. Está vendo? A gente coloca até umas travas a mais, ó. Para vocês verem. Para a questão de esquadrejamento, né? Movimentação. Depois a gente tira essas travas, viu gente? Não fica para sempre não. É igual aquelas. É só para ajudar no alinhamento. Ó, aqui é o momento que a gente tem que tomar cuidado. Eu também vou tomar cuidado. Por quê? Porque ali tem uma janela. Está vendo? Aqui tem um buraco. Ali tem outro buraco. Então aqui vai uma janela. Então a gente está esticando a trena. Por quê? Porque dali para baixo, para cima, tem que dar 2,02 metros. Então aí a gente sabe que é a altura que tem que arrear o painel. Aí eles vão medindo e arreando, entendeu? Para verificar a instalação aqui no insert. Prende ele, ó. Para você estar marcando com a canetinha. Está vendo? Aí, ó. Botou para baixo. Está dali para baixo. Aí, ó. Vai botar o grão. E aí vai instalar tudo certinho. E aí está vendo que ali é no grão? A gente fez um reforço, viu? Para quando fazer o curo. Tá? Ó. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Vocês que trabalham com chumbador. Vocês precisam ter essa chavezinha aqui, ó. De catraca. Para ir apertando. Aí, ó. Mostrar. Os meninos eles vão ajustando aqui na catraca. Está vendo? E aí lá embaixo, ó. Está com a medida, ó. E aí tem o que, ó. O gabarito para bater certinho. Está vendo? Esse truque do gabarito é bom porque não fica só na trena, entendeu? Batendo. Vai aqui, ó. E aí a gente só vai na catraca aqui. Por isso que é legal ter essa catraquinha. Lá em cima. Aí alinhando. Travou aqui embaixo. Linhou lá em cima. Garantiu o prumo. Está tudo aprumado. Não só? Lembrando, a gente vai travando e a gente usa esses pedaços montantes mesmo, entendeu? Que estava para o esquadro. A gente tira do esquadro. Depois termina de estar. E usa para esses travamentos, reforços e etc. Fica aqui no YouTube. Não deixe de dar aquele like, aquela curtida. E de acompanhar todo o nosso processo. E aí? E aí?